Bem, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Para nós que fazemos parte do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, é uma satisfação imensurável poder receber todos aqui, neste auditório, nesta plenária, para que nós possamos, neste momento, tratar de temas importantes, que é a questão do abuso sexual em desfavor das crianças e dos adolescentes. Durante todo o mês de maio, muitas foram as ações realizadas pelo Sistema de Garantia, que envolve todos os atores, a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, o Ministério Público. Enfim, a nossa gratidão a todos que participaram conosco e que ainda estão a participar conosco deste movimento. Dizer que nós estamos atuando e que nós atuaremos os 365 dias durante o ano. O 18 de maio é tão somente uma data que representa o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E os dados mostram que, nos últimos anos, em especial no contexto de pandemia, a situação de violação dos direitos de crianças e adolescentes, em especial a violação sexual, tem se agravado. Desta forma, o objetivo da campanha Faça Bonito é convocar e alertar a sociedade brasileira e urussuiense sobre a prevenção de todas as formas de violência e a proteção social de crianças e adolescentes. Assim, em nome da Prefeitura Municipal de Urussuí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Ministério Público, CREAS, Conselho Tutelar, CMDCA, demais entidades, e iniciaremos esse momento. E, para iniciar, a gente quer dar as boas-vindas e quer agradecer e registrar a presença, a presença da ilustríssima, excelentíssima juíza, a doutora Patrícia Luiz Cavalcante. Seja bem-vinda. Vamos aplaudir. Agradecer também a presença do excelentíssimo promotor de justiça, doutor Edgar Bandeira. Agradecer a presença da senhora Letícia Alves Farias, Secretária Municipal de Assistência Social. Agradecer a palestrante, doutora Lenara Batista, a sua excelência também, que irá apresentar uma palestra, promotora de justiça, muito atuante, muito obrigado pela presença. Agradecer também, doutor Sávio Aurélio, Procurador-Geral do Município, que também irá proferir uma palestra. Vamos agradecer também a presença do médico legista, doutor Igor Brenner. O perito criminal, o urussuiense, o doutor Valteni Rocha. E também o agente de Polícia Civil, doutor João Paulo. Nós queremos também registrar e agradecer a presença das autoridades políticas, o senhor Manuel Pereira Borges, presidente da Câmara, vereador Leiva Moreira. Agradecemos a presença de professores, diretores, coordenadores pedagógicos, da equipe do CREAS e do CRAES, da Polícia Civil, da Polícia Militar, conselheiros tutelares e membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados, a imprensa também registrar e agradeço também a presença. Então, vamos deixar de conversa, a gente quer aprender, a gente quer ouvir, a gente quer se inteirar. E nesse momento a gente chama aqui o Procurador-Geral do Município, doutor Sávio Aurélio, para que possa se utilizar da fala e que possa fazer a apresentação. Como já apresentado, chamo Sávio Aurélio, sou Procurador-Geral de Uriçuí. Queria registrar a presença do Poder Judiciário em nome da doutora Patrícia Luiz Carvalcante, do Ministério Público em nome do Tadigar, doutora Lenara Batista, da Polícia Civil, em nome do nosso perito criminal e conterrâneo, doutor Valterim, doutor Igor, doutor João Paulo também, as autoridades, o presidente dessa casa, Manoel Pereira Borges, ao vereador Leiva Moreira, que está aqui e se faz presente, parabéns pela participação, ao pessoal da Prefeitura Municipal, na equipe do Cres, do Crais, mais uma vez, aos pais, coordenadores pedagógicos e demais cidadãos que aqui se encontram. Esse caso aconteceu em 1973. Percebamos que era essa conclusão de 1988. E esse caso concreto, ele é interessante, eu me debrucei estudando ele nessa última semana, porque ele traz um pouco do que se... ainda hoje perdura no nosso sistema, eu digo, tanto familiar, como institucional e como também punitivo. Após esse caso concreto, eles aumentaram. Então, nós, isso já deu uma reflexão, como eu costumo dizer, um pouco criminal e penal. Aumentar a pena resolve o problema. tirar leites que aumentam, que aumentam penas, aumentam... O caso concreto, a história mostra que não resolve. Mas, quem serão os... quem são os grandes atores nesse contexto? Nós, que somos atores do poder, da máquina, do direito, às vezes, não conseguimos chegar às famílias. eu acho que, às vezes, o legislador também não consegue chegar na família. Então, eu acho que uma resolutividade para isso é uma conversa tanto quanto a prevenção dada no instante em que os órgãos, como o Conselho Tutelar, o CNDCA, fazem o trabalho preventivo, é um diálogo entre a família e as instituições de Estado que devem se atender. Nesse caso, vocês vão ver no decorrer da explanação, ele também traz outra sensação, que é a impunidade. A impunidade de um crime que aconteceu em 1973 e, até hoje, ele não teve nenhum tipo de resposta à sociedade. nós iremos com essa apresentação como já lendo aqui. Esse caso inspirou a criação do Genacional da Criança na luta contra o abuso sexual e o abuso sexual de crianças e adolescentes em 18 de maio do ano 2000. Por mais que os culpados, por mais que os investigados desse crime tenham sido absorvidos, esse caso concreto inspirou a criação do Diogo Nacional. Tem muitos jovens que além do de jovens experimentais, o que só me permite aqui? Eu só queria, assim, porque, às vezes, dependendo da idade, até algumas situações que são aqui bem, bem, a Aracela. A Aracela era uma mulher de 8 anos inteligente e, quando crescesse, queria ser professora. Era filha de Loa, Cabrera Crespo, uma boliviana, e de Gabriel Sanches Crespo, no espanhol. Morava na cidade de Vitória, Espírito Santo. Hoje, a mãe de de Aracela ainda é viva e mora na Bolívia. É o burguinho. A Aracela desapareceu no dia 18 de maio de 1973. Neste dia, a pedida da sua mulher saiu mais filha da escola e estudava no colégio São Pedro, em Vitória, e depois disso, nunca mais se voltou. Depois do desaparecimento de Aracela, o seu corpo foi encontrado em 24 de maio, desfigurado em um estado avançado de decomposição em um matagal atrás do hospital infantil em Vitória. Nessa época, entre esse intervalo de tempo, de 18 até o dia de 24 de maio, foi um caso da repercussão nacional imenso. Eu não sei se, eu não quero entregar a idade de ninguém aqui, mas não sei se alguém se recorda desse caso, mas foi até objeto de documentários, o Globo Repórter fez uma reportagem sobre isso. Foi um caso que videntes, pessoas da sociedade estavam lá dizendo que ela estava viva, que tinham certeza que ela estava viva, aquela aflição, foi um caso que movimentou a imprensa como um todo. Inicialmente, como foi encontrado por um rapaz atrás do hospital, as pessoas que fizeram isso com a Araceli, a levaram ao hospital, mas ela chegou já morta ao hospital. E esse matagal encontrava-se próximo, lá atrás do hospital infantil e que ela foi e que a levaram para já morta, por um sinal. Inicialmente, o pai de Araceli reconheceu o corpo da vítima por uma marca caretina na perna, uma marca caretina na perna, sendo que, posteriormente, ele negou. Ele reconheceu o primeiro momento, mas posteriormente, ele negou. Porém, por estudos da perícia, estudos de DNA, foi confirmado que realmente se tratava do corpo de Araceli. Esse é o caso concreto do crime. As investigações. O depoimento de um perito criminal a época foi muito importante para a utilização desse caso. Araceli foi raptada, foi torturada, estuprada e carbonizada. isso. Seu corpo foi encontrado com a perícia que na época constatou a causa da morte que o Rio razão de totalização exógena por barbio túrico e que foram demonstradas infiltrações etimóticas na face suficientes para comprovar a violência por ação contundente. Por exemplo, o que eu trouxe aqui um pouquinho de... Por exemplo, o que mostra qual foi onde se chegou a essa conclusão que ela foi violentada em vida. Por exemplo, a etimose ela é uma infiltração hemorragica sanguínea, por exemplo. Então, jamais um indivíduo vivo pode ter uma etimose. então, exatamente, eu achei o doutor que pode falar isso com mais propriedade mas o doutor se tira justamente para a gente ver um pouco e entender. Então, ela teve essa etimose e foi pela cor da sua da sua etimose que é com violácio que os peritos constataram que ela teve um... foi sofrer um abuso sexual porque é a chamada de mosa de sucção provocada por beijos, tem a forma dos lábios e aspecto violeta, rosa, etimática. Isso indica o quê? Abso de vidnoso. Então, por essa perícia, pelo mal pericial feito com o corpo de anacélia já estado já de decomunção, foi possível identificar essa essa esse arrasamento e essa etimose e que ela em vida sofreu bastante. Foi destuprada por ação contundente de várias formas. Então, esse é o crime, né? As investigações. Uma perícia também convocada depois da CPI, o nome do perito que fez à época, que chama-se Carlos Ebole, disse que os assassinos deram uma dose excessiva de RSD para a aracélia. Isso é um trecho do do lado pericial. A menina foi estupidamente martirizada. Aracélia foi espancada, estuprada, drogada e morta numa origina de droga de sexo. Sua vagina e peito e sua barriga tinham marcas de dentes. Seu queixo foi deslocado com o golpe. Finalmente, seu corpo, o rosto, principalmente, foi desfigurado como ácido. as investigações. A denúncia contra a corrupção por parte dos policiais, por exemplo, nesse caso, esse caso, ele, mais na frente, quando eu falava dos suspintos, ele é interessante porque envolveu três pessoas da mais alta sociedade de Vitória. era uma das duas famílias mais tradicionais de Vitória do Espírito Santo. Então, consequentemente, a influência política, a influência das instituições, uma época de ditadura militar, em 1973, consequentemente, eles conseguiram esconder provas, conseguiram ter influência sobre decisões oficiais. Quatro testemunhas-chaves desse caso foram mortas. As quatro testemunhas-chaves, inclusive, um policial militar da Itália, um policial militar que estava bem próximo de descobrir que o crime foi morto. E, também, a pessoa que viu a Araceli, que pôde conchatar que a Araceli, que os assassinos compravam uma boneca um dia antes para poder atrair a criança. Essa pessoa tinha uma prova dessa compra e essa pessoa foi morta. Essa era. Então, isso mostra o quanto a infinidade às vezes perdura. Os suspeitos. Em agosto de 1977, o promotor de justiça, Omar Bermudes, denunciou três pessoas pelo envolvimento no casal da Araceli, Paulo Eramal, Dante Brito e Michelini, conhecido como Dantinho, e o seu pai, Dante de Barros e Michelini, pertencentes a famílias influentes do nome imobiliário do Espírito Santo. Segundo a denúncia, Paulo e Dantinho planejaram um plano maligno para possuí-la sexualmente, usando de todos os recursos. Já Dante e Michelini foi acusado de manter a verdadeira em cárcere privada. Ainda segundo a denúncia, Dante de Gallini usou suas ligações e influências com a polícia capixada para dificultar o trabalho da polícia. Os suspeitos. O interesse, como eu falei, eles eram um grande ganho de pessoas influentes na indústria do comércio, com o interesse na talarinha e no imobiliário. Pertencem, portanto, a famílias tradicionais e ricas pelo crime. Os jovens eram vistos por testemunhas contra o drogado e provocando vandalismo pelas ruas em Vitória. Além de haver acusações de droga a nível de idade e outras meninas na época. Paulo e Dantinho continuam vivos e moram no Espírito Santo. Hoje, já Dante e Michelini, pai de Dantinho, é acusado de ajudar na ocultação do crime. É falecido em 2011, Paulo e Lau foi preso durante alguma cooperação, suspeito e falsificado a homens em três ao Departamento de Dantinho do Trânsito. Eu, agora, exibir um trecho de um documentário feito pela Novo News. A presença de outro deputado de que os assassinos eram Dantinho e Paulo. O parlamentar e investigador permitiu... ameaça de morte eu tive várias e ameaça de morte eu tive várias e ameaça de telefone eu tive várias cartas anônimas então a ponto de um cidadão Cláudio Michelini vir em minha casa para me matar. Centenas de pessoas foram assistir ao interrogatório de Dante Barros Michelini, o pai, Dantinho, o filho e Paulo e Lau. O clima da cidade é de tensão. Por isso, o juiz da terceira vara criminal Wilton Sidi pediu que o policiamento no fórum fosse reforçado. O interrogatório começou com uma hora de atraso e teve que ser interrompido várias vezes pelo juiz que pedia silêncio. O primeiro a depor foi Paulo e Lau. O senhor conheceu Araceli Cabrera, certo? Não, senhor. O senhor conhece o senhor Paulo? Um outro acusado de Canis, do filho de Michelini, do Tadinho? Não, eu conheço a família Michelini de nome, conhecia ele nome a família Michelini. Sim. Agora ele não conhece. Ela preparava a comida que seria dada a uma pessoa doente que se mandaria no céu como franciscano. O senhor vinha de seu a vítima Araceli Cabrera Sérgio. Em vitória do Espírito Santo a justiça condenou hoje os assassinos da menina Araceli. Jogo procedente em parte a denúncia para condenar. Como condenado temos acusado. Paulo Constantino Largo e Dante Pinto Michelini ao cumprimento cada um da pena ter 18 anos de recusão e luta de 18 mil cruzeiros sujeitando o Osaína ao paramento das custas processuais em propósito. E D Dante de base de base de base de equilíbrio ao cumprimento da pena que é 5 anos direto dos atos. Por que o senhor valerou Gels? Provada materialidade e autoria através não só da farta prova testemunhal mas também sobretudo da prova indiciária que é chamada prova artificial indireta ou circunstancial. Baseada em indícios? Baseada em indícios. Vermentes, graves, sérios e imperfeita sintonia que cause efeito como um fato principal. E no caso de recurso pela defesa o senhor acredita que o tribunal manterá a sentença? Bem, isso traz a cabeça uma sentença. Lá é um outro juiz e pela lei orgânica da magistratura nacional e um juiz pode manifestar sua opinião sobre qualquer processo que tem de julgamento seu ou de um colega qualquer. O senhor respondeu hoje o seu mas eles ainda disseram em verdade porque foi aplicado a livre lei? Perfeitamente eu facultei aos réus o benefício previsto no artigo 594 do processo penal que diz o seguinte os réus para apelarem terão que recolher essa prisão salvo isto é a séria se forem primários e tiverem condições de ser antecedentes. Ora a primária e a tarde perfluiu do bojo dos autos as folhas penais eles não registraram quaisquer antecedentes judiciais e os antecedentes os infórdios dos autos em grande parte não os lhes desfavoreceram de maneira que eu conseguia eles esse benefício legal. Uma pergunta que está todo mundo fazendo é porque um crime tão bálo foi julgado em juízo singular e não por um juiz popular? É o seguinte porque ele foi denunciado os réus foram denunciados como imposto nas ações previstas no artigo 219 combinado com 222, 223 parado por único 224 letra A e 226 inciso I. isso quer dizer o seguinte o crime de rato qualificado pelo resultado morte então esse delito é da natureza é da competência do juiz singular e não do tribunal popular do júri porque o rato foi para que os criminários satisfazerem a convicência de maneira que nesse caso quando a competência do juiz singular do juiz tocar e não do tribunal popular do júri agora se estivesse digamos seixado a vida da vítima para depois então satisfazerem a sua concupiscência praticarem com ela atos de vitinagem que segundo Nelson Maria só não sabe o que faria aí sim a competência seria do tribunal popular do júri seria um crime deluso contra a vida passados 18 anos o caso volta as manchetes os principais acusados Paulo Delau Dante de Barros Michelini e seu filho Dante de Brito Michelini são absolvidos pela justiça a sentença tem 747 páginas e o juiz concluiu que absorveu os três por não existir nos autos prova alguma contra os abusados doutor Paulo Coppolino não quis gravar entrevistas por motivos de segurança ele explicou reservadamente que levou quatro anos estudando o processo escrevendo a sentença o juiz explicou para a imprensa que Araceli provavelmente foi vítima de um crime sexual simples no qual usaram uma provável dose excessiva de barbitúrio estes 29 volumes sobre o assassinato da menor Araceli poderão ser arquivados caso nenhum membro do ministério público recorra ao tribunal de justiça contra as sentença de doutor Paulo Coppolino não está agradecido não a essa essa bagulha divina que iluminou o nosso juiz mas todo mundo sabe do peso que continua ainda das críticas que ainda continuam a ser feitas das ofensas das agressões até minhas netas são agredidas no colégio quando há qualquer desavença colegial pelas suas colegas citando o famoso caso Araceli nos últimos 18 anos o caso Araceli foi a pedra do sapato da polícia e da justiça do Espírito Santo a opinião pública sempre acompanhou tudo muito de perto e com muito interesse a imprensa também teve papel marcante mas apesar de tudo que foi escrito de tudo que foi dito e da recente decisão da justiça de absorver os principais acusados duas dúvidas ainda ficam no ar quem matou Araceli e por que matou o jornal hoje destaca o dia nacional de luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes o 18 de maio foi escolhido por ter sido nesta data 36 anos no Espírito Santo que Araceli não voltou da escola o crime prescreveu e ninguém foi punido assim como acontece com tantas crianças que tem a infância roubada em nosso país e o chefe se passou que na verdade hoje se pergunta pode-se acusar pelos crimes que praticaram é difícil você vai acusar a menina não vai contar mas nós estamos falando aqui dela que ela será motivo de considerações por muitos e muitos anos bem pessoal apresentado o vídeo essa foi a conclusão da justiça brasileira e como a gente acredita nas instituições então foram absorvidos o juiz dentro do processo penal dentro da didática penal os réus foram foram absorvidos e o crime prescreveu a reflexão final essa última pessoa que falou é o jornalista José Louzeiro ele escreveu um romance chamado romance aracel meu amor na voz de Louzeiro é um amor por justiça para que os operadores do direito e toda a sociedade olhem para as tantas aracelis crianças vítimas de violência abusos dentro do próprio lar e protecê-los desprotegidos e que perdem a verdade de ir e vir por estar todos os dias expostas ao polívio de serem violadas e mortas e eu trago a vocês o último dos últimos dados que foram feitos cerca entre 2016 e 2020 cerca de 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortas e violentadas no Brasil uma média de 7 mil por ano além disso de 2017 a 2020 180 mil sofrendo violência sexual uma média de 45 mil por ano é o que revela o panorama da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil lançado nesta sexta-feira publicado pelo Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com uma mais inédita dos coletivos de almovência das 27 unidades da Generação eu queria apresentar a vocês agradeço a atenção e obrigado nós é que agradecemos doutor Sá pela sua contribuição esta noite pronto? tá pronto? então boa noite a todas eu vou já falar do Solenara batista Carvalho Poço promotora de justiça é titulada primeira com a 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 estamos aí na missão de fazer presente o Ministério Público na cidade de Urso vou falar agora para vocês sobre violência sexual contra crianças e adolescentes e esses mecanismos que a lei trouxe a lei 13.341 de 2017 vou tentar aqui fazer uma conversa a invés de uma palestra então de vez em quando a gente vai trocar umas palavras certo? inicialmente então o meu pinturantinho tá tudo ok? inicialmente eu queria trazer para vocês essa imagem ela é de uma uma infestação que aconteceu aí em volta de 1980 em que crianças elas eram bem-vigenciadas pelo Estado e as crianças mesmo crianças elas têm que sair nas ruas com essas faixas porque eu não posso ser criança somos cidadãos de qual país é uma época em que crianças e adolescentes menores de idade menores de idade eles eram vistos como objeto de direito e não como sujeito de direito então é para se fazer reconhecer para chamar a atenção do Estado brasileiro para essa necessidade de normatizar as garantias dos seus direitos para que sejam entendidos como sujeitos de direito mesmo personalidade e informação por isso que nós precisamos tanto ter atenção às nossas crianças são cidadãos aí são pessoas em informação e aquele velho clichê nosso futuro então a gente tem que cuidar muito bem cuidar então por volta de 1979 já aparecem as convenções internacionais que estão falando sobre o assunto e coincide com o período em que as nossas crianças do Brasil saíam as minhas chamando a atenção veio aí nossa Constituição Federal de 1988 já citada em Botossal no nosso ralo posteriormente em 1990 surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente e agora nós temos a lei também nós temos também essa lei 13.431 de 2017 que protege as crianças vítimas de violência e também testemunhas de algum crime ou de alguma forma que tenha que falar perante poder judiciário ou enfim até mesmo para ser protegido então eu queria que já a primeira participação tenha que ler aqui o artigo 227 da nossa Constituição artigo 227 é dever da família da sociedade e do Estado assegurar a criança ao adolescente e ao jovem com a absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão Então aqui a Constituição Federal que é a nossa lei maior ela chama atenção aqui para dizer que é dever da família da sociedade e do Estado então todos nós aqui presentes toda comunidade toda sociedade tem a obrigação de garantir esses direitos das nossas crianças e dos adolescentes então todo mundo que tem contato com essa criança tem isso eu vi aqui que tem gente da educação de escolas e tudo e normalmente é para quem a criança se reporta quando está na situação dessa então todos nós temos esse dever de cuidar e de zelar pelas nossas crianças e os adolescentes o artigo 5º também vem no mesmo sentido nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais e aqui destacar a questão da omissão quem se omite responde ela está sendo punitente em determinados casos responde como se tivesse praticado o mesmo fato entendeu então assim tanto a lei punido tanto a ação quanto a omissão nesses casos de criança e adolescente são retinados e aí posteriormente veio essa lei que é nova a lei 3.431 de 2017 3.2.2018 que traz uma série de medidas de proteção dessas crianças e esclarece muitas coisas para mim muitos itens que eram discutidos ainda a lei traz certinho informando por exemplo os tipos de violência essa lei traz quatro tipos de violência que são praticadas como crianças e adolescentes a primeira violência física violência psicológica violência sexual e a violência institucional a violência física é aquela que a gente conhece contra a integridade física da própria pessoa da própria criança é o corpinho ser tortura é espancamento é qualquer tipo de maltrato isso é a violência física a violência psicológica também deve ser levada em consideração é aquela que a criança tem tipo de ameaça de grito e tudo aquilo vai digamos fazendo transtornos para as crianças e traumas enfim que vão prejudicar o desenvolvimento da sua personalidade violência sexual nós vamos falar mais à frente e a violência institucional que a lei que é verdade é aquilo que hoje é importantíssimo a gente fala a gente repete que é a criança não ser violentada no sentido de constrangimento por exemplo antigamente uma criança que era vítima de violência ela falava para alguém esse alguém levava um conselho tutelar mandava no crédito passava no psicólogo no psicólogo ia para o ministério público pai juiz sendo que a criança chegava a ser ouvida seis vezes contando a mesma historinha e é o que toda vez que contava a história ela se victimizava ela sofria novamente ela era construgida e essa lei veio para impedir isso que isso não aconteça mais a criança vai contar os profissionais desqualificados como nós vamos ver na frente e dariam-se adotadas as providências de forma que essa criança fique resguardada que não precise viver toda essa violência novamente Bom e aí enxergando a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma violação dos direitos sexuais que se traduz pelo abuso ou exploração do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes seja pela força ou outra forma de coerção essa forma de coerção seria um convencimento digamos assim não seria pela força física dessa força bruta ao envolver meninas e meninos em atividades sexuais em próprias para a sua idade cronológica ou para seu desenvolvimento físico, psicológico e social aqui a criança ela é utilizada como um objeto sexual e ela não tem capacidade de dar o seu consentimento válido o seu consentimento consciente né até 14 anos a lei presume que a lei com base científica obviamente presume que aquele ser não tem capacidade não tem maturidade para dizer ah, eu aceito eu quero manter uma relação sexual praticar um ato sexual criança não tem condição de falar isso ela não tem maturidade para isso eu atuei no caso que eu não vou esquecer nunca na verdade que a gente sempre tem alguém que pode levantar a questão ah, ela tem tantos anos a pessoa tem 12, 13 anos mas praticou o ato porque quis e isso aquilo eu vi eu participei desse caso e ela atuei nele e a menina tinha 13 anos era ouvida ela disse que realmente ela fez querer digamos assim ela não foi obrigada a praticar um ato sexual quando eu olhei pra ela ela tava assim toda ela tinha as cabides aqui nos braços né eu perguntei pra ela o que era aquilo ali e ela disse que pra ela era um segredo tão grande esconder da mãe da família enfim que ela se mutilava pra poder aliviar aquele segredo aquela dor que ela tinha então uma pessoa de 13 anos tinha capacidade desse consentimento? não tinha é crime não pode ela não tem não tem maturidade ela é pra exibir isso é e tá bem tá bem finado e quanto aos tipos de violência sexual né tanto pode ser o abuso sexual quando se utiliza da sexualidade da criança pra prática de qualquer ato situação em que esse contato pode estar presente ou não isso é bom que a gente diga é mito dizer a gente precisa do contato físico às vezes não não precisa como a gente vai ver tá e aqui geralmente é praticado por uma pessoa com quem a criança ou o adolescente possui uma relação de confiança infelizmente participou do seu convívio cerca de 90% dos casos de de abuso sexuais eles são praticados por pessoas que tem contato com a criança porque é é quem tá com o seu redor a gente não leja nossos que isso porque a gente não confia né a gente deixa alguém que possa dar um suporte que a gente confia e é nessa parte que a gente tem que ter cuidado e aqui a diferença que é o que mostra entre abuso sexual que é a utilização da sexualidade da criança adolescente na caixa de qualquer ato e da exploração sexual que aqui já é diferente porque a intenção é aferir é alguma coisa é trocar aquela criança aquela sexualidade a dignidade sexual da criança se for alguma coisa o dinheiro enfim e aqui eu até queria deixar parar vamos parar de falar do criança se prostituindo criança não se prostitui as crianças elas são exploradas será que tem uma diferença bem grande porque através disso aqui através da exploração sexual mas a intenção já foi novo tá certo e aí que eu havia falado anteriormente tem aí as duas formas de abuso sexual tanto com contato físico quanto sem contato físico nesse centro sem contato físico a criança pode estar exposta a uma conversa com o transexual que não é adequada para o desenvolvimento dela e aqui é abuso sexual telefone com os abstenos que normalmente utilizados por conhecidos dessas crianças e adolescentes exposição dos órgãos genitais para crianças e adolescentes a hiponografia o egoerismo e também o que é o que mais se fala que é abuso sexual com o contato físico que é a prática física que envolve crianças nas partes íntimas envolve carícias nas partes íntimas tentativas de relação sexual e pode ser ou não realizada a condição carnal que é também um mito achar que só há um abuso sexual quando houver a condição carnal todos esses tipos de carícias tudo isso é sim abuso sexual violência sexual tá e aqui estão os sinais de alerta alguma mudança de comportamento que possa indicar que a criança ou o adolescente está sendo vítima de abuso e são esses sinais que a gente deve ficar atento quem convive com criança e adolescente alguém quer arriscar algum assinato algum sinal algum que vocês tenha conhecimento que a criança e o adolescente possa apresentar dar uma prestada atenção em alguma coisa deixa de ir para a escola deixa de ir para a escola medo medo a criança fica acatada fica retraída é uma criança às vezes que é extrovertida passa a ficar introvertida em alguns casos os pais não se aparecem os dez vezes a criança que faz a escola como não se expressa os sentimentos deixa de casos os dez vezes que não ajudam a toda a gente não deve ser os pais não fazem certeza que a ajuda sim às vezes a pessoa fica com aquela pessoa que a criança não é sendo abusada a pessoa que é da família evitar o contato com alguém com alguma pessoa desvia o olhar né a criança desvia o olhar ansiedade então esses aí foram os que eu escolhi aqui para colocar aqui para vocês comportamento arredio preferir ficar solitário como o Gustavo falou intimidez em excesso um show fraco fácil frequente irritabilidade ou agressividade excessiva medo dificuldade de se relacionar com outras pessoas que acham que nos viu receio de ficar sozinho dificuldade de aprendizado e baixa produtividade escolar mudanças brusas de comportamento em um gol sono perturbado com pesadelos suores e agitação culpabilização depressão tentativa de fuga de casa ou até tentativa de suicídio foi o caso que eu até relatei para vocês então esses são os indicadores que não é porque a criança está com medo que ela está sofrendo alguma coisa mas juntando com o texto esse medo é que deve chamar a atenção da gente para que a gente investe e saiba o que está acontecendo por que mudou de comportamento por que a criança ela era extrovertida ela era alegre gostava de brincar e agora ela só tem que ficar trancada no quarto então tudo isso são sinais que a gente pode analisar e investigar vamos ver o que está acontecendo tudo para proteger as nossas crianças e aí são os indicadores físicos que podemos perceber nessas crianças que são que passam por algum tipo de abuso por exemplo lesões em geral que matam da marca no corpo mesmo lesões genitais ou andares secreção vaginal peniana infecção urinária gestação doenças sexualmente transmissíveis até mesmo dificuldade para caminhar tudo isso deve chamar a atenção para a gente e ela está aqui para vocês que todo tipo de violência sexual contra criança e adolescente identificado como crime significa o que? significa que a sociedade brasileira entende que isso é tão grave um fato tão grave tão absurdo que os nossos representantes elegeram como crime são condutas que praticadas devem ser punidas como crime certo? e nós temos crimes previstos aí no código penal coloquei só alguns são vários mas coloquei aqui os mais comuns primeiro é o estupro de vulnerável que é manter em conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos e aqui ato libidinoso inclui carícias inclui até mesmo por base em alguns decisões judiciais até um beijo massivo um beijo mais voltado para o ato sexual já inclui já entra como estupro de vulnerável nós temos corrupções menores que é quando alguém induz um menor de 14 anos a satisfazer a lascivia de outro insatisfazer a vontade sexual do outro temos a satisfação de lascivia mediante a presença de crianças ou adolescentes que é o que? praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar com o seu carnal o outro ato libidinoso a fim de satisfazer a própria lascivia de outro essa vontade o estatuto da criança e do adolescente também traz alguns crimes inclusive aqui já referenciando até a imagem da própria criança porque às vezes não é só o corpo não é só a parte física então até a própria imagem da criança hoje ela tem que ser respeitada de todo mundo na verdade mas aqui a gente está tratando especificamente da criança e do adolescente e aqui o estatuto entendeu por bem tipificar utilização de criança ou adolescente em cena pornográfica ou de sexo explícito aquisição armazenamento de registro visual de criança ou de adolescente que contenha cena de sexo explícito envolvendo criança e adolescente então tudo isso nosso lei vai entender por bem já que a pandemia é muito grave tipificar e aqui começa aqui a falar desses mecanismos de proteção que foram mais e mais uma novidade da lei 13.431 de 2017 e nós temos aqui o cuidado que eu queria chamar a atenção quanto a revelação descontânea principalmente para quem trabalha nessa área de saúde da educação que tem contato nós também lá do chefe público a polícia civil tem contato também direto polícia militar e dizer que as crianças elas estão confiando na gente então quando ela procura alguém para fazer essa revelação ela procura quem ela confia pode ser o vigia da escola pode ser alguém da cantina alguém lá da da assistência social ela vai procurar alguém para fazer essa revelação dela ela vai contar é o que a gente chama de revelação espontânea ela vai dizer aconteceu isso comigo fulano dentro de cima de mim vai contar tudo o que a pessoa tem que fazer a pessoa que tem que escolher que a criança chega no contato eu escolhi ela tem esse contato eu confio o que a pessoa vai fazer somente ouvir só ouvir que a criança quando ela chega ou criança e adolescente quando chega para fazer esse relato a única coisa que ela quer é pegar a atenção de confiança para aliviar aquela dor que ela está sentindo aquela experiência que ela viveu e essa pessoa que ela tem só que ouve é ouvir e procurar depois a rede de proteção para encaminhar essa criança certo procurar a rede de proteção vai ser hoje providenciada a escuta especializada vai ter uma pessoa capacitada para isso normalmente na escola ou em do sexo de assistência social que está capacitada para ouvir aquela criança qual é o objetivo da sua estima dessa criança dessa escuta especializada é proteger para ela não precisar passar pelo conceito do alvo pelo crédito pelo caso pelo psicólogo por mim nem nada então ela é ouvida uma única vez por um profissional capacitado esse profissional capacitado ela vai ele ou ela vai pegar todo aquele relato e vai pegar aquela criança o que essa criança precisa ela precisa de um psicólogo ela precisa de um acolhimento em que sentido então vai ser feito tudo aqui nesse escuta especializada e depois falando do já da produção provatória da responsabilização do agressor da pessoa que abusou dessa criança desse adolescente ou então até em caso que seja testemunho vai ser providenciado aí o depoimento especial para ilustrar o que é esse depoimento especial como eu disse para vocês eu já trabalhei muito tempo numa que era numa uma promotoria que era específica desse tipo de brilho e eu via todo dia que eu me via tanto acontecia de na hora da audiência lá eu né era promotora ele está advogado está juiz está todo mundo ali conduzindo aquela aquela audiência e chegaram para a criança de ela tinha 11 anos a menina ela falava bem embaixo era uma criança que ela estava assim nos 18 anos ele chegou até os 11 né e os 11 anos era sobre febre enfim estava tendo a responsabilização dela e as crianças de repente estavam lá e tinha gente gritando fale mais alto fale mais alto não estou ouvindo repete isso aqui no outro então o depoimento especial veio para evitar esse tipo de comportamento para que durante a oitiva essa produção de prova agora a gente está falando de prova para a responsabilização do agressor essa criança estava protegida e não sofreu esse tipo de constrangimento certo então é um procedimento de oitiva da criança do adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial judiciária o que não significa que serão achas que colherão o relato diretamente por quê? porque como eu disse para vocês como é que acontece na parte tem uma sala em que fica autoridade judiciária o Ministério Público que a defesa para garantir o contraditório daquele acusado e na outra sala fica a criança com mais um profissional qualificado e nessa sala onde esse profissional qualificado está com a criança tem que ser uma sala especial não é qualquer ambiente é uma mente que propicia a criança falar com confiança naquela na vida profissional então na prática é assim que funciona a criança ela vai contando vai revelando o que é necessário para que no processo a gente sirva isso como um probatório e essas perguntas elas vão ser produzidas pelos profissionais de acordo com o que se quer descobrir mas de forma que essa criança ela não fica não se sinta constrangida que é feita de acordo com o desenvolvimento da personalidade dela não será mais lembrando que tem uma previsão de que a criança ela pode poder falar diretamente para a autoridade judiciária ela pode dizer inclusive ela tem que ser perguntada se ela gostaria de falar diretamente ou se ela prefere conversar com a profissional que já está lá com ela então aqui só concluindo que criança ou adolescente não podendo ser tratado como um mero objeto de produção de prova mas sim como uma pessoa em desenvolvimento e a realização de audiência quando a gente ouve a criança sem a observância desse procedimento ela pode até caracterizar uma violência institucional sempre que eu falei no começo dizendo que a gente tem que respeitar exatamente o que a lei diz com elas para que não haja essa violência institucional então aí o recado quando houver suspeita de violência sexual nacional uma das instituições que é ator na investigação diagnóstico enfrentamento dessa violência e aí vocês podem se dirigir a qualquer dessas instituições conceito telar o CREV delegacia da cidade o Instagram diz que sim sendo que é interessante que muita gente deixa de deduciar deixa de relatar com medo de que o nome apareça enfim mas é garantido o anonimato o sigilo da pessoa que que conta né é acho que tá não tem foi antes comentar pode porque fica com vontade posso depois vou tentar vir aqui fazer uma dinâmica com vocês vocês tomam queria deixa eu ver 10 pessoas 10 10 perguntas sobre pressão 10 e aí ae e aí e aí Obrigada. 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 Sai, seis. Senta, seis. Sai, João Paulo. Pode sentar. Sai, Doutor Sá. Sai, João Paulo. Pode sentar, Sérgio. Seu peito, pode sentar. Pode sentar. Pronto, gente. E ela encabeça e deixa tudo cair. Só tem que ir. Vamos sentar, gente. Obrigada. É, trazendo essa reflexão da dinâmica, dizendo que é um trabalho árduo, que é muito mais fácil quando cada um cuida do seu balão, né? Cuida dos seus valores, cuida das... E aqui eu chamo para cuidar das crianças e dos adolescentes para que a gente se una, cada um fazendo o seu papel, seja na educação, no crédito, no charito público, no centro telar, para que a gente consiga junto, porque junto é bem mais fácil, né? Então, comecei a falar, trazendo aquela foto bem emblemática, na infestação de 1980, que as crianças conclamavam por direitos e tudo. E agora eu trago uma bem... que as crianças ficam bem felizes, confiando na gente, tá? Porque nós, é nossa responsabilidade cuidar dessas... desse povinho, né? Desses projetos de gente. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Pessoal, só para encerrar e dizer que muito obrigada pela sua contribuição, por essa palestra, por essa conversa que nós tivemos aqui hoje. Agora, a gente, para finalizar a nossa roda de conversa, eu queria chamar aqui os representantes aqui da Polícia Civil, que vai trazer assim, a Polícia Civil no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse momento, convidamos o médico legista, o doutor Igor Brenner, o perito criminal Valterio Rocha, e o agente de Polícia Civil, o senhor João Paulo. Então, fiquem à vontade para as suas contribuições. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Sou Igor, para quem não conhece, Igor Brenner. Sou médico, clínico, também atuando aqui como médico legista. E, assim, venho aqui cumprimentar as autoridades do Ministério Público, autoridades judiciárias, tá bom? E, especialmente, todos os servidores e gestores que estão servindo diretamente ou indiretamente aqui no enfrentamento desse assunto, que, para mim, é um assunto que merece muita, muita importância. É um assunto tão antigo quanto a própria Bíblia, entendeu? E a gente precisa, sim, bater de frente. Se a gente não atuar, acredito aqui que tem muitos pais, mães aqui, e a gente sabe que isso fala a favor da nossa dignidade, da nossa família, inclusive. Então, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar ativo e buscando medidas para melhorar a situação, tá bom? Aqui a gente tem muitos professores, muitos corpos docentes, de escolas, pedagogos, assistentes sociais, representantes de entidades públicas, né? Então, assim, vou direcionar principalmente porque estão diretamente conectados com as crianças. E lá é onde a gente tem que cortar esse mal. E como é que a gente cortar o mal? Eu costumo dizer que um caso de abuso sexual, principalmente, é semelhante, assim, na medicina, um ABC. Todo mundo sabe que um ABC. Um ABC, às vezes, vai culminar com a morte, ou então deixa uma serpana muito grave. É semelhante o que acontece aqui com uma criança vítima de abuso. O caso bem exposto aqui pelo doutor Sábio, culminou, infelizmente, com a morte daquela criança. Mas tantos outros que a gente vê na nossa luta diária, a gente vê que vai dando sequelas psicológicas. São crianças que vão ter vários problemas na fase adulta, que vai ser transmitido e a gente tem que evitar para que não chegue nesse ponto. E temos estatísticas, assim, trazendo, assim, para o nosso departamento, Departamento da Polícia Científica. Para vocês terem a noção da proporção desse tipo de agravo, só vai chegar a aproximadamente 10% dos casos de abuso sexual. É como se a gente tivesse aqui 10 crianças e só uma delas vai chegar lá para fazer a investigação policial, constatar e ter todo o trâmite judiciário. Então, assim, é um fator que a gente tem que pesar bem, nossas anteninhas, nossa vigilância, é na prevenção e na promoção da segurança pública. Bom, aqui eu vou ter aqui umas, o que seriam as faces da violência, né? Aqui é uma abordagem geral que a gente vai dedicar a nossa ênfase aqui para o abuso sexual, item 4. Mas a gente vê, principalmente na prática médica, várias síndromes que são denominadas como síndromes de violência para a criança. Como, por exemplo, a síndrome de maus-tratos. Eu aqui, trabalhando em Urosuí, nesse breve tempo, a gente, o serviço de Polícia Científica, Instituto de Medicina Legal, foi instaurado recentemente aqui na região. Então, assim, peguei muitas demandas que já estavam acumuladas e novas demandas e a gente vai acompanhando cada característica de cada uma. Já teve situações que me chamaram bastante a atenção. Síndrome de maus-tratos. O que seria uma síndrome de maus-tratos? São situações em que crianças sofrem diversos tipos de agressões, em cronologias diferentes. Por exemplo, a criança tem uma cicatriz no ombro, tem uma cicatriz na região das costas, tem uma vermelhidão na face. Que a gente, no exame clínico, a gente constava que isso aqui foi causado em vários períodos diferentes. Essa aqui tem uma semana, essa aqui tem um mês, essa aqui tem mais de um mês. Então, assim, fala a favor de maus-tratos, gente. A criança está sendo repetitivamente, sofrendo agressões físicas e isso está trazendo uma sequela importante para a dignidade daquela criança. Então, a gente tem que constatar, a gente que está ali ativamente no serviço educacional, os professores, familiares, vizinhos, isso aqui é um fator que a gente tem que buscar na nossa comunidade, não somente no ofício de trabalho. Bom, o abandono é uma face da violência muito danosa, a negligência. Alguém aqui já deve ter ouvido falar de uma criança que, ah, a criança não vai na escola, o pai não leva, ou a criança ali está, a aparência está aqui desnutrida. Isso faz parte da violência, a criança está sofrendo uma negligência, um abandono. As serviços físicos, bom, quem aqui é pai e a mãe? Olha, olha aqui a mão para dizer. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pelo menos mais quanta coisa que a gente tem aqui de pais e mães. A própria bem que a gente ensina como bater uma criança. Bater na criança não é fraturar um osso. Bater na criança não é esmurrar a criança para ela ficar cheia de hematoma. Entendeu? Então a gente tem que castigar, tem que disciplinar a criança. É um papel, um pai do homem. Mas a gente não pode estapolar e também não pode achar que isso é normal. Entendeu? Tem um limite do que é educação. E o que é? Além da educação, isso toma crime. Então a gente tem que ter ciência disso. Por isso que, até conversando com o doutor Edgar, vi como oportunidade a gente trazer esse panorama de prevenção, não somente o abuso sexual, mas aproveitando da data neomática isso. As formas de abuso físico, psicológico, em todo o ambiente escolar, ambiente que pode desenvolver crianças e adolescentes. Certo? E abuso sexual, a gente vai deixar um pouquinho de lado, vamos lá adiante. Abuso psicológico, esse aqui sem dúvida é o mais difícil da gente diagnosticar. Que a criança, às vezes, se esconde. Como foi bem colocado. A criança tem medo do agressor. Ela se esconde. Ela geralmente vai ter, na prática, é costumeiro a gente ver que a criança vai relatar um fato que ocorreu há dois anos atrás. Há um ano atrás. Então a gente tem que ser bem decisivo. Naqueles sinais que, inclusive, foram bem demonstrados pela promotora, pela promotora Lenara, que a gente tem que rastrear ativamente. A gente tem que ter uma criança que possa dar, só para algum tipo de abuso. Certo? Bom, e aqui, em relação ao abuso sexual, aqui tem um texto que está em síntese. É todo ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual, cujo agressor está em desenvolvimento psicosexual, mais adiantado que a criança ou adolescente, tendo a intenção de estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Dentro disso, tem várias aquelas maneiras, como já foram bem citadas, homografia, enfim, assédio sexual. São várias maneiras e, não se enganem, ela está presente e muito próximo de onde a gente convive. Então, a gente tem que estar sempre com os olhos atentos sobre esse tipo de mal. Bom, vamos começar. Aqui tem umas estatísticas para a gente caracterizar bem e ter noção do que é esse quadro, do que é essa anomalia. Cinco crianças morrem de abuso por dia no Brasil. 75% têm menos de 4 anos. E desses, 25% estão no grau de jardim de metrúdia. Olha essa proporção. 75% têm menos de 4 anos. Não é raro, inclusive, eu digo assim, é o que é mais comum na prática policial, é que chegue uma criança que sofreu abuso de um familiar. Entendeu? Vamos passar aqui, que a gente tem uma estatística. Bom, aqui tem uma ilustração, não está aqui não. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, 70% dos casos ocorrem no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Ou, então, no ambiente pericomisiliar. São vizinhos, é algum conhecido que frequenta casa com um certo... Tem uma certa frequência, frequentar sua residência. Então, assim, a gente tem que estar sempre explicando nas nossas crianças sobre como se ter um comportamento de autodefesa, ter uma plenagem contra esse tipo de agravo, né? Essa ilustração aqui mostra que 1 a cada 3 meninos serão abusados antes dos 18 anos. 1 a cada 5 meninos serão abusados antes dos 18 anos. Então, assim, é uma estatística muito grande. Muito grande mesmo. Pronto. 90% conhecem seu abusador. Na minha experiência como legista, nesses casos, 100%. 100% eram vítimas que conheciam o abusador. Era um tio, era um vizinho. Mas, de alguma forma, tinha um contato direto com ele. E aqui, mostrando aquela estatística, 68% são abusadas pela própria família. Bom, já foi bem alencado. Vou deixar uma coisa bem repetitiva. Os tipos de violência sexual. Vamos passar essa parte. Então, assim, aqui é uma conclusão, meio que breve, desse assunto. Porque é um assunto muito extenso. Não é um assunto para a gente falar em pouco tempo. É um assunto que, eu digo, tem que ser continuado. Não tem que se resumir somente a esse dia. Tem que ser um assunto que tem que ser dito mensalmente. Formação, assim, instrução. Uma instrução direcionada para os professores. Claro, os professores têm toda a formação para isso. Mas, dá aquela ênfase, lembrar sobre aquilo, deixar em memória. Que isso, sem dúvida, vai dar um resultado positivo para a nossa população. Portanto, conclui-se que não é possível alcançar resultados satisfatórios na área do abuso. Somente com o tratamento voltado para as vítimas. É preciso combater a disfunção na estrutura e dinâmica familiar. Bem como orientar sobre os aspectos sociais nocílicos que podem levar a essa não alí. Lembrando que, assim, quando chegou ao ponto de que chegou o meu ofício de médico legista, já ocorreu todo o agravo. O que a gente quer é que nunca, absolutamente nunca, chegue nesse ponto. A gente quer promover segurança pública por meio da informação, entendeu? Para que a gente, em nosso ambiente familiar, tenha uma segurança pública. Porque a gente sabe que aquela criança já conhece aquilo. Se ela passou por uma situação de um certo constrangimento, ela já vai notificar o professor na escola, um familiar, a mãe ou o pai, tá bom? E eu dou ênfase também para a questão das, apesar de não estar bem aqui exposto, a questão das redes sociais. As redes sociais é, assim, eu, pra mim, pessoalmente, digo, é um mal necessário. Tem suas utilidades, mas as desvantagens que ela causou pro dano, pra sociedade, eu sempre dou dano. Ao meu ver, na minha perspectiva, foi bem maior. E uma criança, por exemplo, tem acesso precoce e de forma que não se configure uma certa segurança, ela vai ser vulnerável a ter contato com pessoas que vão transgredir, que estão ali na busca, que estão ali pescando aquela possível vítima. Então, temos que ter muito cuidado com as redes sociais. Tem uma rede social TikTok que é uma... Tem muito teor, assim, com aquelas dancinhas, um teor, assim, de lascivia. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na questão das redes sociais. Já peguei casos, sendo prático aqui, já peguei casos onde a criança sofria assédio pelo Facebook, pelo WhatsApp, certo? Já peguei casos em que a criança morava na casa do familiar e, do nada, a criança tentou se jogar na frente de um caminhão. Olha a proporção, olha o efeito que causou na vida daquela criança. Na investigação, na história clínica, a gente vai ver que a criança sofre repetidamente abusos. Então, a gente não quer trazer essa situação como normal pra nossa sociedade. Isso é uma mania que tem que ser combatida desde a gente. Tá bom? Bom, eu finalizo aqui com esse pensamento de um dramaturgo alemão, Bertolt Hedt, que ele diz assim, Nós pedimos com insistência, não digam nunca. Não digam nunca, isso é normal. Diante dos acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é normal. Então, eu digo assim, basta as minhas palavras pra essa situação. Nunca eu digo que é normal o abuso contra crianças. Isso nunca vai ser normal. Tá bom? Vou deixar um pouquinho aqui a colaboração dos nossos colegas pra passar um pouco de informação sobre esse serviço que a gente tá prestando. Bom? Muito obrigado. Fico à disposição, inclusive, se tem uma proposta, se tem uma opinião, uma sugestão ou uma crítica sobre o serviço. A gente tá tentando fortemente instalar o serviço de São Luís, que é o serviço de atendimento à vítima de violência sexual. É um trâmite que a gente tá protocolando. A gente sabe que instaurou agora o serviço de medicina legal, mas a gente vai batalhar o quanto antes trazer pra Obrusquio. O Obrusquio é uma cidade que já tem uma população bem grande. E, nesses arredores, principalmente, o que eu percebo aqui, que se eu pudesse dar uma sugestão, era direcionar pra zona rural. A grande maioria epidemiológica dos casos ocorre na zona rural. Já tem situações que adultos oferecem barganha, né? Oferecem biscoito, oferecem petisco, em troca de favores sexuais. E, às vezes, com o consentimento dos pais, o que é mais? Não sim. Então, assim, a gente vai continuar batalhando contra a colaboração de todos, todas as autoridades competentes. Porque, sem dúvida, a gente fazendo todo esse trabalho, com a união, com a interdisciplinaridade, com a participação de todas as autoridades, que está lá na ponta da lança, até a mais alta patente, a gente vai trazer um resultado satisfatório, não somente pra aqui e pra região de Oruçuri, mas pra todas as regiões. E, quem sabe, uma proporção maior, reduzir todos os estados, até pro nosso país. Que é o que a gente quer, a gente quer livrar esse mal, não quer tratar isso como normal. E trazer, assim, muita dignidade pra nossa população. Bom, vou encerrar aqui isso. Todos estão cansados, estão com fome, dá uma palavrinha rápida aqui para o nosso colega. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Como já falaram, o professor Paulo, a gente é a Polícia Civil, lá também é o Oruçuri. Eu vou falar um pouquinho sobre as rotinas de investigação, propriamente ditas, em relação aos crimes envolvendo crianças e adolescentes. Inicialmente, é difícil a gente ter que, primeiro, procurar um certo distanciamento para não se envolver com aquele caso, para agir de uma forma, de certa forma, imparcial, para não nos contaminar com aquele caso. Mas é difícil, porque a maioria dos casos são bem graves e chocantes, certo? O que acontece? A maioria dos crimes que acontecem contra crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, acontecem, na maioria das vezes, se não, na grande maioria das vezes, na presença apenas do agressor e da vítima. Ou seja, nem tem uma dificuldade da prova testemunhal para fazer com que aquilo se materialize e oferece para o juiz o máximo de informações possíveis. Só que, com a evolução do passar dos tempos, a jurisprudência dos tribunais foi evoluindo no sítio de quê? Reconheceu que a palavra da vítima dos crimes sexuais, que acontecem geralmente entre agressor e vítima, tem uma relevância. E, nesse ponto, que eu gostaria de também falar do caso preventivo das medidas adotadas por nós, enquanto polícias de livro. A lei que a doutora Lenara bem explanou, ela cita um artigo que a criança que se sente em situação de violência ou de ameaça e o adolescente pode, na presença de seu representante legal, requerer medidas protetivas, ou seja, as medidas protetivas virem justamente para evitar que o dano maior aconteça naquela criança, certo? E, falando em dados, como o Igor bem falou, eu estava olhando agora há pouco, no Brasil, esse ano, só nesse ano, em 2022, foram registrados mais de 4.400 casos de abuso contra crianças e adolescentes, só nesse ano. É um número elevadíssimo. Então, como o colega bem falou, e a gente trabalha na investigação juntamente desses crimes, o interior de Urusui e Redondezas, que nós também abrangemos a cidade de Baixa Grande, Ribeiro Gonçalves, Antônio Almeida, Sebastião Nau, é o local onde mais tem acontecido os crimes contra crianças e adolescentes, crimes sexuais. Isso tem chamado muita atenção. Ou seja, a rede de proteção, a gente, bem candidatamente, a gente também, com o policial que vai fazer nosso trabalho, para tentar combater, para que o mal já não tenha acontecido, certo? A rede de proteção, nesse sentido, tem ajudado muito. A gente tem muita parceria com o Conselho Tutelar, com o pessoal da assistente social, os psicólogos. São pessoas excelentes que dão total apoio. Eles não medem esforços para contribuir com a Polícia Civil. Eu queria até agradecer aqui um momento, aproveitar um momento para agradecer a disponibilidade para vocês, para com a Polícia Civil, e dizer que a Polícia Civil está em portas abertas para todos da sociedade, e não só de eu, sim, como região que eu citei, de forma a denunciar, pode ser anonimamente, a gente resguardar o sigilo lá fora, que ninguém vai se comprometer, ninguém vai se envolver diretamente com o carro, a gente precisa de informações porque esses crimes acontecem, na verdade, às escondidas. A gente não chega ao nosso conhecimento, na verdade, às vezes. E a gente depende muito da rede de proteção, dos diretores, dos professores que estão ali no dia a dia com as crianças, para que isso chegue até a Polícia Civil e seja investigado de uma forma mais profícua, certo? Então, eu agradeço a enviar a palavra, é só falar isso basicamente, e passar para o colega Pedro Volteni para dar as palavras. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Valteni Pessoa, sou pericriminal da Polícia Civil e sou quase urussuiense, né? Moro aqui há quase cento anos e me considero urussuiense. Esse tema é muito sensível, né, doutor Igor? O Igor, quando chegou para trabalhar aqui em Urussuí, e logo nas primeiras semanas ele chegou a mim, ao delegado Sérgio, doutor Sérgio, muito preocupado. Chegou uma preocupação muito grande de que atendiam muitos casos de abusos sexuais em Urussuí. E que os colegas, peritos em contato com os demais colegas de outros estados, de outras regiões, elas davam que existiam casos, mas que Urussuí se superava, né? E ele chegou com essa preocupação para a gente, que queria alguma forma de sentar com o poder público, com as instituições, com as escolas, para tentar amenizar a situação e, quem sabe, que um dia chegaremos até a abolir essa situação, né? E o Igor falou de mídias digitais, de situações envolvendo crianças e adolescentes. Hoje, com o crescente avanço das redes sociais, aparelhos eletrônicos, as crianças cada dia mais cedo se envolvem precocemente com essas mídias. é uma situação que tem que ser dada atenção. Existe no Brasil, pelo Ministério da Justiça, um laboratório de operações cibernéticas, coordenado, inclusive, pelo delegado da Polícia do Piauí, Alessandro Barreto, que já culminou em oito operações, né? São operações luz da infância, prendendo quadrilha, né? Redes de pornografia infantil, inseminando, armazenando, rede nacional, internacional. Então, para você ver o tamanho da proporção que tomou esse tema. Foram precisos, e está em andamento ainda, oito fases, oito operações, desde 2012, se não me engano. Todos os anos tem uma operação nova. E é desarticulado, várias quadrilhas, várias pessoas envolvidas, gente da alta sociedade, que isso não implica pessoas de baixa renda, pessoas pobres, no meio religioso. Isso interfere em vários setores, certo? Então, a minha preocupação aqui, a mensagem é com você, diretamente para vocês, professores, psicólogos, assistentes sociais que trabalham diretamente com os jovens. Nós somos a última etapa, né, Igor? E não queremos que isso acabe de forma trágica, né? Acabe de maneira que nós tenhamos que intervir. E vocês, e conversa diretamente com os pais, com os adolescentes, alertem aí os cuidados de uso de aparelho eletrônico, redes sociais, salas de bate-papo. Isso tem sido disseminado, que forma muito rápida, né, entre as crianças, e com eles também os violentadores, os pedófilos, certo, pessoal? Então, a minha mensagem é essa, quero aqui agradecer a todos a oportunidade e que estarem sempre à disposição para atuar em conjunto e mostrar o nosso serviço da melhor maneira possível para a sociedade. Tá certo, pessoal? Então, coisa que agradecemos, o Altanir, o Criança e o Adolescente, no qual eu estou honrado em ser presidente. Então, Cassiana. Fala aí, fala aí. Pessoa, contribuição aqui. Gente, boa noite. Boa noite. Também sou enfermeira, trabalho na área assistencial, estava escutando o doutor Iro falando, né? E realmente é um assunto que traz grandes leques, tanto para a parte da assistência social, educação, mas também para a questão da saúde. Geralmente, eu costumo dizer que quando eu atendo, no caso da assistência, qualquer criança, eu já atendo a criança com uma antena ligada. A gente estava falando lá, doutor Iro, se tornou muito bem sobre a questão da escuta, a gente escutar a criança e muitas vezes a gente aguarda que a criança chegue até a gente para fazer qualquer tipo de relato. Na maioria das vezes, não acontece dessa maneira. Eu participei de um caso, um município que não é o que eu subi, em que a mãe, a avó, levou a criança com cólicas. Uma criança de oito anos de idade sentindo dores abdominais. Então, como eu sempre ando antenada, no momento que ela me relatou essa dor em ato contínuo, veio o pensamento dessa possibilidade. e chamei imediatamente um médico. De fato, a criança tinha sofrido um abuso sexual por um tiro. Estava ainda dentro das 24 horas. Nós acionamos os órgãos competentes. Imediatamente, a polícia prendeu o acusado e hoje ele continua preso. Participamos de várias audiências. Mas o fato é que eu falo assim, tanto na educação, que a gente também acaba trabalhando na parte da educação, porque os professores, os diretores, o pessoal da escola acabam tendo esse contato mesmo, de fato, mais próximo com esse público infantil. Muitas vezes a gente tem que estar sempre com a antena ligada. Não precisa a gente esperar a criança também falar. A criança, às vezes, relata alguma coisa, a gente também pode estar perguntando. Por quê? É igual a doutora falou. A gente tem, vocês, a educação, no caso, vocês conseguem criar uma relação com aquelas crianças. Vocês têm uma relação diária de confiabilidade, porque a criança, para ela vir até falar com uma pessoa e dar esse depoimento para alguém, ela precisa ter realmente uma relação formada de confiabilidade, porque diante de tudo que ela está passando, ela vai estar com muito medo de falar. Então, a questão do professor é extremamente importante para que venha ter mesmo essa busca. e, às vezes, o professor consegue detectar na sala de aula que o aluno mudou de comportamento. Ele consegue detectar na sala de aula que o aluno não, que era participativo, deixou de participar. Então, é aquilo que eu sempre falo. Vamos deixar nossas ambas sempre ligadas. Trator de criança, sempre que você vê um comportamento diferente, sempre suspeite. Porque, assim, outra coisa também que eu vejo, enquanto profissional, que acontece muito, principalmente na zona rural também. A família nega. Acontece muita negação. A criança está dizendo o que aconteceu. O pai, a mãe, ou o tio, tem algum parente ou avó por proteção de outro, sempre vai dizer que não, deixar de acreditar na criança. Então, realmente é um trabalho muito difícil de você trabalhar essa comunidade. De uma avó ter que denunciar um filho, um exemplo, por um caso desse de violência. São situações bem peculiares e que realmente precisa de uma atenção. Então, é um trabalho que precisa ser fortificado muito mais. Acho que se a gente falasse, Josselino, todo dia desse assunto, eu acho que a gente ainda não iria ter 100%, porque o Uruçulí é grande, a extensão territorial aqui é imensa, e cada dia que passa, a gente vê mais casos acontecendo. Então, o meu recado realmente era esse. É criança, qualquer sinal de suspeita, é antena ligada. Porque sempre pode acontecer. A gente, às vezes, não quer acreditar que sim, mas acontece e é fato. É isso. Quando a gente estava trabalhando no projeto, do 18 de maio, a gente frisou a questão da zona rural. Até mesmo nas rádios, nos canais de rádio, eles atingem também a zona rural muito. E a gente colocou, dia 25 a dia 27, as palestras nas escolas da zona rural. que vai aqui do CREV, do CREV, do CREV, do Conselho Tutelar, e o CIPCA, nas localidades dos Tupuns, Pratinha, Flores, Sangue, Porto Velho, Morrinho, Santa Cereza. Justamente para atingir essa localidade. Aqui na cidade, na zona rural, e hoje, doutor Edgar, eu presenciei, prestigiei a sua fala na rádio. A gente quer lhe agradecer, doutor Edgar, agradecer ao Ministério Público, por estar conosco nessa causa. Muito obrigado. Boa noite. Semana passada, mas para estar bem, na quinta-feira, eu fui procurado em familiares, onde a pessoa que relatou o caso que estava com o CREV, na zona rural, mas para estar bem, a gente ouviu um pouco bem. Como eu estava com a viagem, de arte e dada, não procurei ninguém. Aí chegando, domingo, a noite, segunda-feira, eu procurei o CREV, e ele me disse que já tinha conhecimento do caso, que estava com o DZ, então, com o amor sexual, a criança, dos nove anos de idade, será abusada, hoje está com treze anos, por um parente, afimidade, a esposa dele, é irmã da mãe da Lúcia, então, esse rapaz, começou a abusar, a mãe teve que viajar para o Sul, e ele, aos nove anos, abusou dessas garotas, e lá para cá, a menina, sempre vinha apresentando, apresentando o quadro, eu conheci recentemente, com um rapaz lá, que é envolvido com a igreja, vai morar na minha mãe de saúde, também lá no Porto Velho, ele me relatou, que era uma menina educativa, dentro da igreja, fazia parte do programa, que era uma coisa, de repente, ela começou a ficar retraída, e ele procurou, fazer a investigação, e não conseguiu, nada, mas ela chegou cá, porque ele falou, do problema, então, minha mãe veio, para cá, e acho que procurou, as autoridades. e as autoridades, já estão atuando no caso, como, bem falado, a doutora Lenara, as pessoas, a sociedade, ela cobra muito, do poder público, ela cobra muito, da rede de proteção, resposta, mas tudo é feito, de forma, calvelosa, de forma, cuidadosa, para preservar, a identidade, das crianças, é isso? Mas, eles estão sendo, já está sendo, tomada providência. Então, gente, para finalizar, a gente queria tirar uma foto, com vocês, e, 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 Obrigado. 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 Cobra choca a lente nervosa do município de Uruçuí.